Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhando todos juntos Sem parar nossos passos pelo chão Vou lindar Marcos do que se foi Sonho que vamos ter Como todo dia nas Nove e tarde amanhecer Marcos do que se foi Sonho que vamos ter Como todo dia nas Nove e tarde amanhecer Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhando todos juntos Sem parar nossos passos pelo chão Vou lindar Marcos do que se foi Sonho que vamos ter Como todo dia nasce Nove e tarde amanhecer Marcos do que se foi Sonho que vamos ter Sonho que vamos ter Como todo dia nasce Nove e tarde amanhecer Marcos do que se foi Sonho que vamos ter